Estou aqui na Mega Vale para falar dos esmaltes moda. Além de fácil aplicação e secagem rápida, são enriquecidos com nutricálcio, ativos que ajudam a evitar a quebra. E olha só, último lançamento, coleção Moda Praia. São 12 cores moderníssimas, um sucesso. Cores que as atrizes estão usando nas novelas. E tem promoção, não tem Flávio? Tem sim, Julinho. Na compra de 6 esmaltes moda, você concorre a um esmalteiro completo, como este aqui. Olha, são mais de 100 cores à sua espera aqui na Mega Vale.